Fala aí galerinha que acompanha meu canal, galerinha que acompanha meus vídeos, como é que tá vocês aí? Maravilha? Tudo certinho? Que bom né galera? Hoje eu apresento pra vocês aqui ó, esse pavão, né? É o mais novo integrante da família, a fêmea dele tá lá no galinheiro Tá meio ariscona ainda, mas esse aqui ó, eu tô amansando ele, vai ficar bem legal, vai ficar bem tranquilo E a fêmea logo logo também, logo logo eu mostro mais sobre eles pra você E hoje eu quero agradecer a Deus e agradecer também a você que está compartilhando meus vídeos, que está fazendo esse canal crescer Hoje, essa semana aliás, essa semana a gente chegou a 40 mil inscritos galera, e eu não esperava por isso O sucesso que esse canal tá fazendo graças a você e graças primeiramente a Deus, né? Então hoje eu apresento pra vocês aqui o casal de pavão, agradeço você por estar acompanhando o canal E hoje também eu mostro pra vocês como se faz um ovoscópio, é isso mesmo, um ovoscópio Já ouviu falar nisso? Ainda não? Então hoje você vai ficar sabendo o que é um ovoscópio A gente faz pra estar acompanhando o desenvolvimento dos ovos Em setembro é a primeira desova do meu pavão, aliás, da fêmea, né? E eu quero mostrar pra vocês passo a passo Mas antes a gente tem que fazer um ovoscópio, não é verdade? Pra gente tá fazendo esse acompanhamento dos ovos Pra ver se tá galado, pra ver se tá cheio, né? Pra os bichinhos não ficarem perdendo tempo lá no ninho, né? De repente o ovo não tá galado, de repente o ovo não tá cheio legal Então não vai dar certo o ovo, vai morar e o bichinho vai ficar no ninho sofrendo, não é verdade? Então a gente vai fazer isso aí pra gente tá acompanhando os ovos do pavão E também eu quero acompanhar os ovos da gansa, né? A gansa já tá rotando e eu quero fazer esse acompanhamento Que eu mostro pra vocês agora nesse vídeo E depois eu volto mostrando pra vocês aí os ovos dos pavões, tá bom? Vamos lá e um grande abraço pra vocês Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser Já fico por aí E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti